Ah, eu vou gravar uma música com o mundo. Uma música de São João, minha mãe cantava, Santo Amado. Olha para o céu, meu amor, e vê como ele está lindo. Olha para aquele balão de cor, como o céu vai sonhar. Era uma noite, foi uma noite igual a essa, que tu me deste o teu coração. O céu estava assim em festa, pois era a noite de São João. Eu não conheço ele não, sabe? Eu vi o Roberto Carlos cantar. Eu não conheço especialmente o rapaz, nunca vi ele cantar. Eu não conheço ele não, eu não conheço ele não. Vai, ajuda. Não, não é de inovação, Roberto Carlos. Que ideia, como é que eu posso inovar o Roberto Carlos? O cara mais famoso do Brasil? Eu posso inovar como? Eu vou ouvir ele cantar que vai tudo para o inferno. Eu acho que a música é uma pobreza. Eu posso estar... Pobreza, não. Eu sou aquela pessoa ótima. Você quer dizer? Graças a Deus. Eu não conheço ele muito. Graças a Deus, não. A morte dele é difícil. Eu matei todo mundo que eu não gosto na música, né? Como seria a morte de cada pessoa que eu não gosto? Seria genial, né? Eu aberto o Carlos e morria da posição horrível que ele tomaria. Aquele que me chamou o Mar no palco para apresentar cada cantor que aparece. Quer dizer, ele moriria naquela. É uma brasa, mora. Você quando veio da Bahia, você conheceu essas pessoas logo, né? Não, eu conheci agora. Eu não conhecia ninguém. Está todo mundo viajando. Você chegou aqui e não conhecia ninguém? Não conhecia ninguém. E você começou a cantar como? Opinhando, me fazia opinião. Eu sim, mas te chamaram na Bahia? Falando a te chamar? Daniel. Lá, na hora, eu me conheci lá na Bahia. Ela tinha ido lá, acho que um mês antes da opinião. Estrela. Eu levei esse ano inteiro em São Paulo e já cantei car caralho, entendeu? Não cantei outra coisa. Um dia vintei cantando a Luzia, aquela linda música. Aí eu viro, não aplaudi nem nada. Eu não cantei, simplesmente. Aí eu tipo, agora cantei o Caracará depois, né? É um aplauso, bicho, bicho. É engraçado que depois... Quer dizer, eu tenho mais de um ano só cantando car caralho, então... Quero cantar outra coisa. Eu fiz um disco só tem mito, tem doze músicas. Mas eu nunca pude cantar nenhuma música do meu disco, a não ser o Caracará. Eu acho engraçado porque tem que acabar tudo. As pessoas gritaram Caracará, caracará. Acho engraçado. Depois que vira mundo é um... É, acho que vira muito violenta. É. Toda vez pede, né? Quase é. Toda noite pede, minha velha. É fácil. O dono da boate fica pro último dia eu cantar. Você vai cantar? Eu vou, sim. Vou o que ele me pediu. Onde pra cantar o de manhã é o Caracará. O de manhã vai entrar hoje já no chão. Você, pessoalmente, gosta de cantar aquelas músicas mais românticas? Não, eu gosto de cantar muitas músicas violentes. Adoro. Eu fico muito mais solta. Muito melhor pra mim, entendeu como é? Mas, meu, eu adoro cantar marina. Adoro cantar, eu tô fazendo uma... Eu não gosto de cantar meio termo, entendeu? Não, marquinha eu odeio. Não gosto nem de saber que ele existe. Eu não aguento pegar esse tipo de música. Meio termo que eu falo assim, que nem uma coisa... Bem pianinho e tem uma coisa violenta que não vira mundo, entendeu? Não é nem marina nem o vira mundo. É uma coisa que fica no meio. Então, fica na barra. Tirei uma música do Chapo Carradice. Música que eu adoro. Acho lindíssima, mas que é meio termo. Eu não posso nem me soltar, nem ficar assim. Então, eu fico sabendo botar a mão e sem saber como é a minha cara. Nada disso. Eu não controlo. Não controlo... Acho meu corpo, nem minha voz, nem nada pra cantar essas músicas. Manual destruction pela menina. SMermelo com Milit correiação... Seu fiquem meio que eu não캉aia... Não fui um rapido. lavando-o com a澤 no Brasil... Cuidado. 雪ia do fim o dia a dia... Estou esquecendo... Deixa, deixa, deixa Ninguém vive mais do que uma vez Diz que vim pra não viver, talvez Mas pra não viver Não vai ser o meu bem, eu fiz Deixa, deixa pica, deixa Diz Deixa pica, deixa Diz E aí